E agora, direcionando nossa atenção para a política aqui do Distrito Federal, vamos falar sobre a reversão da decisão do TSE, que havia tornado Leandro Graz inelegível por oito anos. Com essa nova decisão, o atual presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está liberado para concorrer nas próximas eleições, assim como sua candidata a vice, Olga Mi Amância. O julgamento ocorreu na sessão plenária do TSE ontem. A Corte analisou o recurso que Graz protocolou sobre a sentença do Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF, que em março deste ano o tornou inelegível após uso abusivo dos meios de comunicação. A decisão do TREDF teve como base uma denúncia de fake news e outras irregularidades na campanha de Graz ao GDF. A nossa produtora Amanda Barradas conversou com o especialista em Direito Eleitoral Renato Teixeira de Almeida, que explicou para a gente como foi possível a derrubada dessa decisão. Em Direito Eleitoral, a última palavra é sempre dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, se os ministros, ainda mais de forma unânime, decidiram que ele está elegível, naturalmente o ex-deputado poderá participar das eleições normalmente e o assunto já se encontra definitivamente resolvido. Então, o Tribunal, que é o órgão de recurso para esse tipo de situação, entendeu que o ex-deputado não praticou fake news. Esse é o entendimento que vai prevalecer, então, naturalmente, ele está apto para participar de futuras eleições, diferentemente do que acontece, por exemplo, no caso do Bolsonaro. Ele fez o recurso, só que se trata de uma situação de ineligibilidade proferida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Como eu disse, o Tribunal Superior Eleitoral dá a última palavra em Direito Eleitoral. E é esse ponto, especificamente, que dá diferença entre ambos os casos.